Capítulo 22 O anoitecer havia chegado, ninguém encontrou Emanuele até aquele momento, mas as notícias do desfecho do caso Rogério Arantes já eram espalhadas por todas as emissoras de televisão. Vitória assistia a um jornal, ao lado do marido Bruno e do filho Azaf. Agora, uma notícia impressionante. Com as palavras do apresentador, uma foto do casal de cantores foi exibida na tela da televisão. Meu Deus, será que desmascararam aquele monstro? A indagação de Vitória provocou um desconforto no marido, que tentava a todo custo fazer com que a mulher esquecesse aquela situação, evitando a mágoa excessiva por Rogério pois isso não levaria ela a lugar algum. Calma, Vitória, vamos ouvir. Bruno era, sem dúvida alguma, o melhor amigo de Rogério. Ambos se conheceram através de Vitória e Letícia, iniciando uma cumplicidade de irmãos. Mesmo não conhecendo o passado do amigo, ambos tinham em comum além do chamado de serem usados por Deus, a vontade de irritar suas esposas que não costumavam ser muito pacientes. Rogério era conhecido como o ajuizado do grupo, sendo sempre aquele que pensava nas possibilidades menos perigosas para as aventuras dos dois casais. Se lembrava perfeitamente de uma vez que os dois casais resolveram aventurar-se em uma queda de paraquedas, Bruno praticamente morreu de rir com as inúmeras tentativas do amigo fazer com que Vitória e Letícia desistissem de fazer tal coisa. O Bruno, dá uma olhadinha no tamanho da Vivi. Os dois casais estavam apenas na casa de Bruno e Vitória, marcando um dia para o paraquedismo. O que que tem meu tamanho, Rogério? Vitória perguntou enquanto Bruno começou a rir juntamente com Letícia. Você é do tamanho de uma esquilete e está pensando em pular de paraquedas? Vitória era uma mulher de apenas 1,53m de altura a menorzinha do grupo. Eu não quero nem ver, Vivi. Rogério disse, em um tom de voz tão dramático que praticamente convenceu sua esposa e seus amigos. Tem alguma razão para eu não ir, amor? Letícia provocou o marido. Se você for eu vou acabar infartando, e você não vai querer carregar o peso da morte do seu próprio marido nas suas costas. Preocupa não, Lele, eu te levo e consigo carregar o peso da morte do meu melhor amigo nas minhas costas. Bruno disse, rindo copiosamente logo em seguida. Se eu morrer, volto para puxar teu pé, atribulado. Rogério declarou, como se sua morte fosse certa. Pode voltar, para puxar meu pé, eu repreendo o capeta de você e ainda tá com vassuradas na sua cabeça até você ir embora. A garantia de Bruno era irritante aos olhos de Rogério, que por sua vez, apenas observou as duas mulheres rindo da situação. A família olhava curiosa para a televisão, aguardando a continuidade da explicação do apresentador. Um cantor gospel, acusado há 20 anos pelo duplo homicídio de sua esposa e filha, acaba de ser inocentado. O crime foi cometido por Marina Alves, suposta mãe do cantor, na companhia de Jairo Albuquerque, contratado da psicopata. Depois de matar e esquartejar o corpo da suposta Nora, Marina teria sequestrado Emanuele Arantes, filha da dupla de cantores. Rogério Arantes estava preso em um manicômio judiciário, pois a cena do crime foi forjada para acusá-lo. Emanuele Arantes assumiu a identidade de Camila Albuquerque, filha de Jairo. Atualmente, a jornalista se encontra desaparecida e tudo indica que esteja morta pelas mãos de Marina e Jairo. Rogério manteve-se em silêncio, após a morte trágica de Letícia, sua esposa, e também da suposta morte da filha. Mais detalhes sobre o caso serão dados em um documentário, exibido pelo jornal da renomada jornalista Lisandra Rocha que será publicado no mês que vem. A assessoria da jornalista prometeu chocar o público com novas revelações referentes a Rogério Arantes, que agora encontra-se internado, devido a um infarto gravíssimo que sofreu. Celebridades como a dupla Jefferson e Suellen, Gessé Aguiar e Natália Braga, demonstraram o choque com as informações em suas redes sociais. Vários famosos do meio gospel publicaram retratações a vídeos anteriores que fizeram difamando Rogério nas redes sociais. A comoção dos antigos fãs do casal foi tamanho que bombardearam as antigas redes sociais do casal de comentários desejando forças a ele, as mesmas permanecem ativas mesmo após 20 anos. Cover de louvores criados pela dupla estão sendo gravados por pessoas de vários lugares do Brasil, fãs emocionados que estão dispostos a fazer questão de que a inocência de seu ídolo seja proclamada. A frase A justiça divina existe, acompanhada com a foto de Rogério foi publicada hoje em vários perfis tanto do Instagram, do Twitter e do Facebook. Os verdadeiros assassinos de Letícia Arantes serão julgados daqui a um mês. A polícia segue determinada a encontrar Emanuele Arantes com vida, para assim, devolvê-la aos braços de seu verdadeiro pai. Vitória chorava copiosamente, diante das informações que acabara de receber. Embora toda aquela história fosse demasiadamente confusa, não anulava a inocência de Rogério e o fato de que durante alguns minutos esteve próximo de Emanuele. Meu Deus vivi, ele foi preso sendo inocente. Bruno declarou, extremamente surpreso. A comoção nas redes sociais está sendo grande mesmo, olhem só. Azaf mostrou o celular para os pais, o rapaz de 25 anos tinha algumas lembranças da dupla de cantores que sempre estava próxima aos seus pais. Eu tenho que pedir perdão para ele, vou ver se consigo com a Elisa uma autorização para visitar ele no hospital. Vitória declarou, ainda com os olhos em lágrimas. Eu acho difícil que você consiga falar com ele agora, mas se conseguir, me avisa porque eu também quero prestar solidariedade ao meu amigo. Também julguei ele muito mal. Foi a vez de Bruno. Nove horas da noite, aquela hora da noite Lisandra não estava disposta a sair do lado do filho, mesmo Safira insistindo, que ela devia descansar e se alimentar. A cirurgia teve duração de cinco horas. Rogério havia sido transferido para uma sala reservada, tendo em vista a enorme aglomeração de fãs e jornalistas no Dependências do Hospital. O efeito da anestesia ainda não havia passado, embora o médico tivesse dito que era uma questão de minutos, ele estava prestes a voltar. O Henrique não disse nada. Lisandra ainda agou Safira que insistentemente olhava o celular. Nada, Lisandra, estou preocupada. O que que a gente vai falar para ele? Nós não vamos dizer nada, pelo menos até encontrarem ela, ele não pode ter emoções fortes. E a família adotiva dela? Eu tranquilizei a Fabiana, que foi medicada e liberada. Ela me pediu para mantê-la informada, e pelo que parece como ela e o Jairo já estavam com o processo de divórcio quase em andamento, ela vai dar um jeito de ele não ter direito às visitas com a filha. É o mínimo que aquele rato merece, por ficar querendo tirar a filha dos outros. As palavras de Lisandra foram repletas de raiva e repulsa pelo homem. Rogério abriu os olhos gradativamente, notando que ao invés de algemas, estava cercado por aparelhos. Ao invés de guardas, estava sendo cercado por duas mulheres. Fleches da conversa que havia tido com Marina vieram à tona. A lembrança do ocorrido provocou um misto de emoções. O que havia sido feito de Emanuele? Reconhecia uma das mulheres, como sendo a primeira jornalista que lhe entrevistou. O que houve? Com as palavras de Rogério, Safira levantou-se rapidamente da cadeira ao qual estava sentada, indo até o consultório do médico responsável por Rogério. Mãe e filho ficaram a sós. Você sofreu um infarto, seu coração foi transplantado, mas pelo menos agora você está livre de todas as acusações, os verdadeiros responsáveis já foram presos. Lisandra procurava manter o tom de voz profissional, mas aquela já era uma batalha perdida, tendo em vista as lágrimas que molhavam seu rosto incessantemente. Estava ao lado de seu filho, seu pequeno que já havia sofrido tanto por conta dos erros de outras pessoas. A senhora está bem? Lisandra enxugou as lágrimas, recompondo-se. Sim, eu estou bem. Lisandra se recompos, precisava manter-se calma diante dele. A senhora sabe me dizer se eles confessaram o que fizeram com a minha filha? Rogério precisava apenas de respostas, apenas de um conforto para que assim pudesse descansar com tranquilidade. Nós estamos em busca da sua filha, eles deram pistas de onde ela pode estar, mas eu preciso que você descanse e fique tranquilo, estou cuidando de tudo. Aquela mulher foi a única que não desistiu de desvendar o caso, não o deixando em paz durante todos aqueles anos. Poderia ela ser digna de sua confiança? Durante 20 anos ele não teve escolha própria, estava naquela posição novamente, sua única alternativa era depositar sua confiança nela pelo menos durante algum tempo. Não estava com forças físicas nem emocionais para questionar ninguém, queria apenas que aquela tempestade toda passasse, queria apenas acordar daquele pesadelo. Preciso examiná-lo, a senhora pode ir para casa, qualquer intercorrência nós mandamos chamar vocês duas. O médico entrou na companhia de Safira e também de uma enfermeira. Amanhã nós voltaremos Lisandra, você não pode ficar aqui a noite inteira se é que está pensando em fazer isso. Safira ordenou, a jornalista se levantou da cadeira ainda contrariada. Duvido que você continuaria pensando assim, se fosse o Henrique no lugar dele. Esquecendo-se por um instante das atuais circunstâncias, Lisandra questionou a ordem de Safira, de forma irritadiça. Lisandra, Safira levou Lisandra à razão, as duas mulheres trocaram olhares, se retirando posteriormente. Lisandra, você precisa manter a calma, não se esqueça de que ele acabou de sair de uma cirurgia complica de cima e qualquer palavra que você disser que acabe dando a entender a verdade pode prejudicá-lo. As duas andavam em direção ao carro. Eu entendo a sua preocupação, se fosse o Henrique no lugar dele eu certamente ficaria da mesma forma, mas agora é preciso que você tenha sangue frio pelo menos na presença dele. É que eu não consigo, Safira, não consigo me manter fria diante do que está acontecendo na vida do meu filho e eu sem poder fazer nada. Safira abraçou a mulher fortemente, antes das duas entrarem no carro. Você está fazendo tudo o que pode Lisandra, mas se você quiser hoje mesmo eu passo a noite na sua casa nós levantamos um clamor tanto pela vida dele quanto pela vida da nossa Manuzinha. Então vamos Safira, vamos levantar esse clamor, eu realmente estou precisando confiar no dono da obra, aquele que nunca deixa uma obra incompleta. O médico encerrou os exames, dando liberdade a Rogério, que naquele momento pode colocar seus pensamentos em ordem. Era grato a Deus por ter lhe livrado das acusações, embora o medo de perder a filha ainda fosse grande. Começou a raciocinar de maneira lenta em relação aos últimos acontecimentos. Lisandra deixou claro que estavam atrás de Emanuele, diz que Marina havia dado algumas pistas em relação à moça para a polícia. Camila, a moça responsável por entrevistá-lo não estava ali para noticiar o desfecho do caso. Aonde ela poderia estar e por que não estava ao lado dele como Lisandra? Começou a cogitar uma possibilidade que não podia ser verdade, simplesmente não podia. Camila era extremamente semelhante a ele fisicamente, quase como uma cópia viva de Emanuele, vinte anos mais velha. Reclamava do desprezo do pai, que podia facilmente ser o funcionário citado por Marina naquela maldita conversa. Senhor, se o que eu estou pensando for verdade, por favor, não deixe que nada de ruim aconteça com ela. Estava extremamente angustiado, embora soubesse que precisava confiar em Deus incondicionalmente. O mesmo Deus que havia feito justiça depois de tanto tempo, cuidaria de Emanuele, sendo ela Camila ou não. O dia amanheceu chuvoso, a polícia havia vasculhado praticamente todas as estradas desertas da cidade em busca de Emanuele. A dúvida corroía em Henrique, o medo de perder a mulher que amava, sem ter a chance de lhe dizer isso. As buscas policiais eram acompanhadas por clamores incessantes pela vida de Emanuele, Lisandra e Safira não dormiriam até que a moça fosse encontrada. Uma das estradas chamou a atenção da polícia, que parou perto de uma pequena cabana. No local, um carro estacionado por alguém. O veículo não parecia ter sido fruto de um roubo, pois estava intacto, ainda com a chave na ignição. Despostos a revistar o carro, os policiais olharam em todos os bancos, até que Henrique decidiu abrir o porta-malas. Entre uma quantidade absurda de sangue, cabelos cortados, facas ensanguentadas, estava Emanuele. O rosto ensanguentado, com metade dos cabelos cortados, vários cortes pelo corpo, despida, Deus meu! Um dos policiais exclamou, notando a aparência da jovem que provavelmente já estava morta. Ainda que fraca, existia punçação, seu coração batia e aquilo havia sido um alívio para Henrique. Fala comigo Emanuele, por favor meu amor, fala comigo! Henrique suplico, retirando o corpo de sua amada do local, conduzindo-a ao carro. Em, Henrique, apenas Emanuele sabia a dimensão da fraqueza de suas palavras, do quanto foi difícil mencionar o nome de Henrique. — Resista, Manu, resista! O seu pai, a sua avó, a sua mãe, a sua irmã, a minha mãe, e principalmente eu precisamos muito de você. — Eu amo você! Lágrimas molhavam o rosto coberto por sangue, fazendo com que seus machucados ardessem ainda mais, embora precisasse falar com Henrique nem que fosse a última vez. — Também te amo, meu amor! Por favor, fica comigo, não me deixa! A visão de Emanuele fechando os olhos foi a última que Henrique conseguiu ver, antes das lágrimas molharem seu rosto. — Então, estamos com aileen, a sua avó. — É a minha amiga que Enrique Márida tem uma dor. — Então, vamos lá! — Eu vou, a minha amiga, espécie, a minha irmã, a minha irmã. — Então, eu vou te amo! Obrigado.